Eu converso agora, inclusive, sobre a morte de Shinzo Abe lá no Japão com o Alexandre Uehara, que é coordenador do Núcleo de Estudos em Negócios Asiáticos da SPM. Muito bom dia para você, Alexandre. A gente sabe que é uma notícia que está impactando o mundo, é um dos grandes destaques internacionais de hoje. Só por saber que ele tinha sido baleado, já estava mexendo no mercado financeiro asiático, que fechou, inclusive, na China, em baixa. Como é que a gente pode entender qual o tamanho dessa morte e como ela aconteceu de impacto no Japão, mas também para todo mundo? Olá, bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente é um episódio bastante chocante para o Japão, num país que não tem a tradição de pessoas portarem armas. Existe uma regulamentação muito rigorosa no Japão para que as pessoas não portem, e as pessoas que portam a extensão muito pequenas, e casos de ataques a armas de fogo é muito pequeno no Japão. Então, realmente choca bastante, e ainda mais sendo se usado pelo fato de ele ter sido um líder político. Foi um líder muito importante, ocupou o cargo de primeiro-ministro durante mais de oito anos, foi responsável por algumas reformas importantes, inclusive por uma certa recuperação da economia japonesa. Então, é uma liderança importante para o partido que está no governo, então isso tem um impacto importante sobre o Japão e sobre a economia mundial como um todo, sobre a política mundial como um todo. A gente pode ter agora na política lá, já que é um nome tão importante, oito anos no poder, você estava falando, a arma de fogo não é comum no Japão. A gente tem uma pessoa detida com uma espingarda, parece que teria artefatos explosivos dentro de casa, mas já que não é comum isso lá, e a gente vê um líder político mesmo, não estando neste momento no poder, é um líder político, ele estava inclusive naquele momento em um ato. De que forma a política pode se sentir ameaçada depois desse atentado que resultou na morte de Shinzo Abe? O que causa grande espanto é o fato de ter sido um ataque a arma de fogo no Japão e uma das coisas que a gente percebe é que ele tem uma liderança, tinha uma liderança importante no partido, no Japão a gente sabe que o Partido Liberal Democrático, ele é um partido que depende muito dessa liderança, porque é um partido grande com grandes facções e ele era um líder importante dessa facção. Atualmente, o primeiro-ministro, o Fumio Kishida, também era muito próximo dele, inclusive foi o ministro das Relações Exteriores quando o Abe era o primeiro-ministro, então a gente percebe que existe sim um peso significativo do Shinzo Abe, porém o fato de ele não estar mais no cargo de primeiro-ministro, isso vai amenizar um pouco essas repercussões, uma vez que o primeiro-ministro atual é o Kishida. Então, nesse sentido, eu queria que tenha um impacto um pouco menor, mas de qualquer forma, para a política japonesa, a presença que ele tinha era uma presença significativa, o que vai trazer repercussões sim, porque agora você tem que pensar numa nova liderança dentro do próprio Partido Liberal Democrático. Agora, também, para quem está nos assistindo, ele é um nome político muito importante, a gente lembra que ele renunciou alegando problemas de saúde, segunda vez que ele tinha renunciado, mas é um nome que com certeza, Alexandre, já ficou e vai ficar ainda mais depois dessa morte que a gente pode chamar de trágica, com o seu nome sendo lembrado, sendo requisitado o tempo inteiro, na política do Japão. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo agora, para entender quem era Shinzo Abe no Japão, que é a sua figura de maior tempo no poder, porque ele foi a pessoa por mais tempo no poder e como ele vai ser lembrado? Ele, no século XXI, temos dois políticos importantes no Japão, primeiro foi o ministro Koizumi, Jintiro Koizumi, que assumiu no começo do século, e depois o Shinzo Abe foi o segundo com grande percussão. Uma característica importante do Shinzo Abe é que ele foi um político, vamos dizer assim, heterodoxo no sentido de que ele foi ousado, ele propôs reformas políticas importantes, reformas econômicas, a reforma política principal seria a mudança da Constituição japonesa, que ao final ele acabou não conseguindo fazer, que era uma restrição, que é uma restrição do Japão em participar com postos militares fora do território, mas enfim, ele propôs, então essa é uma postura bastante afirmativa dele, e em relação à economia, sim, ele teve mais avanços, ele conseguiu, ele foi um dos políticos que propôs a elevação da inflação no Japão, para o Brasil isso pode parecer meio estranho, elevar a inflação, mas o Japão tem um problema de deflação importante no país já há décadas, então ele também propôs uma política heterodoxa em termos econômicos, e com isso ele foi ganhando popularidade, então ele é um político que foi também bastante popular no Japão, inclusive aqui no Brasil, eu creio que as pessoas vão lembrar dele, porque nas Olimpíadas ele apareceu na cerimônia se vestindo de Mario Brothers, ou pelo menos o chapéu de Mario Brothers, e isso fez com que ele ganhasse também uma certa simpatia aqui no país, então ele era um político que tinha popularidade e também muita força política, exatamente porque ele colocava as suas ideias de maneira bastante clara dentro do sistema político japonês. É claro que já está reputido no mundo inteiro, com a autoridade de todo o mundo se posicionando a respeito da perda, da morte de Shinzo Abe, mas agora para a gente falar também, a gente lembra que foi uma arma que acertou tiros nele, ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo. A gente estava falando, no Japão não é comum o uso de armas. Depois deste ataque que a gente teve, com uma morte de Shinzo Abe, um nome tão importante na política japonesa. Você acha que deve mudar algo na política de armas? Ter algo de diferente a partir de agora, depois desse ataque? Na política de armas, eu acho que já é tão rigorosa no Japão, você tem todo um controle. Só para ter uma ideia, as pessoas para comprar armamentos, elas têm que provar que ela fez todo o curso que tem que ser feito, que é bastante rigoroso. E depois, para comprar as balas novamente, ele tem que levar os cartuchos que foram utilizados no local de compra. Então, é um controle bastante rigoroso. Essa permissão para que ele tenha o porte de arma é de três anos, depois ele tem que renovar essa autorização, fazendo o curso novamente. Então, é bastante difícil as pessoas terem armas no Japão, não é comum. Então, inclusive, houve aí já informações, inclusive, que essa arma eventualmente tenha sido fabricada domesticamente. Então, eu acho que isso, em termos de porte de arma, talvez não haja grande mudança, mas sim na preocupação com os políticos, dado que nós vivemos num mundo hoje bastante polarizado, com radicalizações de parte a parte, e isso mostra que também no Japão vem acontecendo. Tá certo, Alexandre. Obrigada. A gente já viu a repercussão, inclusive, mesmo antes da morte, mas se confirmando o tiro no mercado financeiro da Ásia, que já fechou e deve impactar também nos próximos dias. Agora vem o fim de semana aí pela frente e a gente vai seguir acompanhando, assim como toda a repercussão internacional e no Japão da morte de Shinzo Abe. Agradeço você, Alexandre, por ter participado aqui com a gente no Manhã Band News dessa sexta-feira. Obrigada, boa sexta, até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite.